E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Um Trader. E se você está querendo promoção para adquirir um post-trader, a promoção é impecável, não sei até quando vai levar. Então se você está assistindo esse vídeo, clica no primeiro link na descrição agora, porque é questão de pouco tempo que vai acabar a promoção. Uma promoção por menos da metade do preço, mais de 50% de desconto. E você não pode ficar de fora, beleza galera? Clica no primeiro link, vem com a gente, tamo juntos. Aproveita a promoção porque é a promoção impecável, beleza galera? E se você não inscreve no canal, se inscreva aqui, se inscreve no canal, deixe online e ative as notificações, tamo juntos.